Egg Humor Girls novo? Não é, mas eu vou falar sobre isso, segue o baile, segue o baile Fala meu povo, estamos aqui hoje para falar sobre uma série maravilhosa que a gente demorou muito Muito pra assistir, é a melhor série de 2017 Melhor série, aquelas loucas né Caraca, como? 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 Eu demoro Um tempo da minha vida sem assistir essa série Como? Eu te falo assim, as pessoas mandam muitas mensagens recomendando série pra gente E a gente bota na lista, que a gente fala que bota na lista, a gente bota mesmo na lista A gente bota E aí as pessoas ficam, já assistiu? A gente não, calma aí, rapidão que eu tô vendo o negócio Aí toda vez que perguntam a gente pula uma linha E aí Marvelous Miss Maisel ficou repetidamente assiste, 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 assiste A gente falou, caraca, tá bom, vamos assistir Aí outro dia a gente botou, pra quem não sabe é uma série do Amazon Prime aqui no Brasil E a gente colocou, viu o primeiro episódio, aí a gente se olhou e falou Maravilhosa É, vamos continuar vendo E aí, oito episódios acabou E a gente ficou Hã? Literalmente né? Dez segundos se passaram e oito episódios junto com esses dez segundos e a gente não tem mais o que fazer Não tem mais o que fazer E aí? Cadê a segunda temporada na minha mesa agora? Porque oito episódios é muito pouco Brasil Não tem lençóis Pra quem não tá entendendo nada, vamos explicar o tempo e espaço de The Marvelous Miss Maisel Antes disso, deixe o seu like e se inscreva no canal Deixe o seu like, importante E dá uma reboladinha também que é sempre bom depois É, rebolada Vamos lá, Amy Sherman Paladino, a deusa dos roteiros e das criações de série Que mente Fez Gilmore Girls lá nos anos 2000 e criou uma legião de fãs apaixonados por ela e pelas Gilmore Girls Que, sabemos muito bem agora, é Lorelai, Emily e Lorelai Não é verdade? E é Rory São três Gilmore Girls Que é a Lorelai É, mas a gente gosta de chamar de Rory É Se você não assistiu o meu vídeo de Gilmore Girls depois de um ano para recordar na Netflix Em que eu estou me debulhando em lágrimas Eu vou deixar o link aqui na descrição Isso já tem tempo Vale, caramba Tem uma galera que chegou aqui no canal por conta de Gilmore Girls Um beijo pra todas vocês que se identificaram com o meu choro Com a minha emoção E aí, beleza Vimos um ano para recordar e ficamos como órfãos de Amy Sherman Paladino querendo mais Eis que surge The Marvelous Miss Maisel Ano passado, só que a gente assistiu só, tipo, agora Agora, estupidamente E aí, é uma série maravilhosa Assista, beijos e até a próxima Tchau, é maravilhosa Não, é uma série que se passa na década de 50 Sim De uma mulher que segue os padrões de sua época Que foi educada extremamente bem Sim Pela sua mãe Só que diferente das mulheres que seguiam protocolos de vida Pra ser aceitáveis pela sociedade Ela Pensava Seguia o seu próprio protocolo Ela pensava, Brasil Uma parada que na década de 50 era dificílimo você encontrar uma mulher que raciocinava Aí você pensa, ah, então vai ser um filme sobre feminismo Calma, antes que as pessoas falem Como assim é difícil encontrar uma mulher que raciocinava? Minha avó raciocinava, tudo bem Mas provavelmente ela raciocinava dentro do que era esperado na sociedade Essa Miss Maisel, ela raciocina questionando Ela raciocina mais que as mulheres de hoje em dia Muito mais É Não que as mulheres Mas que muitas mulheres de hoje em dia Exato Que ainda agem de acordo com o protocolo É Whatever protocolo pra Miss Maisel Exato Não somos obrigados a nada A grande questão que todo mundo pergunta É uma cópia de Gilmore Girls? Não é Não tem nada a ver com Gilmore Girls Tem algumas semelhanças? Tem E elas são muito óbvias Por exemplo Miss Maisel fala muito e muito rápido Isso é uma característica tanto de Lorelai quanto de Rory Gilmore Eu acho que vai além Isso é uma característica da Amy Sharma Paladina Eu acho que ela tem um personagem dentro da cabeça dela Que é ela mesmo É E ela fala como eu me comportaria Na década de 50 Na década de 50 Já que eu não consigo viver essa era Que tá aqui me aprisionando Então a Amy Sharma Paladina Ela me lembra muito o Guilherme Del Toro Isso Porque o Guilherme Del Toro fala que todos os monstros dele Estão dentro dele E eu acho que é exatamente isso com a Amy Sharma Paladina As mulheres protagonistas dela estão dentro dela Porque ela quando tá falando, gente, numa premiação Ela desembesta a falar E o Daniel Paladino, que é o marido dela Ele fica do lado tipo Tudo bom, Brasil? Se eu não tirar essa pessoa daqui Talvez ela não calhe a boca dela Não, e ela vai falar, 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 falar E é isso aí, galera Muito obrigado pelo prêmio Agora vamos beber Ela é doidaraça É Beleza Então eu acho que essa é uma semelhança sim Entre Lerly, Rory e Miss Maisel Outra semelhança Amy Sharma Paladina É uma pessoa que sente fome Porque as protagonistas dela São protagonistas que matam suas ressacas Com os mesmos alimentos Que é mac and cheese E um refrigerante Ou uma cerveja Ou um álcoolzinho Então é uma galera que come bastante Tá nervosa Saco de juba Entendeu? Biscoito Várias coisas assim As protagonistas delas são esfomeadas É verdade E é muito legal Uma observação Ah, eu vou ver uma série sobre Como a mulher é tratada nessa época Vai Vai Mas, além disso É uma série que conta a história Do stand-up nos Estados Unidos Exato Na década de 50 Muito mais importante Do que discutir a evolução do feminismo Discutir a mudança social e política do mundo E tudo mais É você entender como nasce um talento E como esse talento precisa desabrochar Independente da época que ele nasceu E aí eu vou ser polêmico Posso ser polêmico? Deve Todo mundo que assiste Seinfeld Sim Que é a referência de stand-up É Fala assim Nunca vai ser criado uma comédia como foi Seinfeld Sim A estrutura física de Seinfeld Todo mundo tenta imitar É Ele tem uma magia que é muito perfeita Ele é muito redondo tudo É Mas ninguém consegue ir além Não Eu digo que Maravilhosa Miss Maisel Maravilhosa Senhora Maisel Conseguiu Conseguiu Extrapolar esse formato Usando também aquilo que a gente espera São os mesmos elementos Só que de uma forma completamente nova e criativa É incrível É muito compreensível que a atriz que interpreta Miss Maisel E a própria série Já tenham vencido agora no primeiro ano Premiações como melhor série de comédia E como melhor atriz em série de comédia Exato Aliás Abro um parênteses aqui Para dizer que 2017 foi o ano das mulheres nas séries Porque a gente tem como drama Dois destaques absurdos Que é The Handman's Tale E Big Little Lies Na comédia A gente tem o destaque absurdo Para Marvelous Miss Maisel Com certeza E o drama familiar de This Is Us também Que trata de emoções Mudanças Família e sentimento Também foi um destaque Então é um ano que foi muito protagonizado por mulheres e sentimentos Sabe? Histórias que te emocionam Que não é só uma história para te entreter É, emoções em diversos níveis É, é É doideira assim O que está acontecendo com o mundo De modo geral do entretenimento Total Mas beleza Marvelous Miss Maisel é isso É uma série que é muito engraçada É muito divertida Ela te emociona Te choca É, te choca o tempo inteiro Você fica sem entender determinados personagens Como por exemplo O Mr. Maisel Que é o marido de Miss Maisel E ele é um personagem muito conflituoso assim Porque ele ama Miss Maisel Ele é o velão da história É, ele ama a esposa Só que ele vive num período do mundo Em que ele não pode ser menor do que ela Não, hoje em dia Obrigatoriamente Alguns homens pensam dessa forma Exato E isso é muito incrível Você olhar para a década de 50 Se ver na década de 50 Ver o quanto era atrasado E tu fala Mas agora é assim ainda Ainda acontece esse tipo de pensamento Exato E como essa personagem protagonista Consegue pensar À frente do que nós pensamos hoje É É muito incrível assim Parabéns A Amy Sherman Paladino Ela conseguiu com brilhantismo Trazer uma história Que é complexa Em todos os níveis Você ri de piadas inteligentes Sabe Você não tá rindo de coisa banal ali Você tá rindo de coisa maneira Profunda, sabe E ao mesmo tempo Te faz se questionar Questionar o mundo que a gente vive O mundo que há 60 anos atrás Existia agora Quase 70 E ver como a gente continua repetindo Os mesmos erros Às vezes assim De questionamento Cara, é brilhante Você não viu Se você já viu Você tá entendendo completamente O que a gente tá falando Exatamente Se você não viu Você tá achando que a gente tá sendo repetitivo Mas não é Não é, gente É impressionante mesmo assim Eu já vi gente falando que Nossa, não Fui assistir Miss Maisel E esperava Gilmore Girls E não encontrei E me decepcionei Cara, não vai esperando Gilmore Girls Mas vai esperando que você vai ver Uma protagonista Que a Lorelai seria fã Exatamente Se a Lorelai Considerando que a Lorelai Viveu ali no início dos anos de 2000 Com a Rory No final de década de 90 Início dos anos de 2000 Cara, isso é 50 anos depois de Miss Maisel Então se a Miss Maisel Fosse uma Uma série na época do Lorelai Não, acho que se ela fosse Uma mulher do stand-up Famosa Desde a década de 50 Com uma carreira brilhante É, total A Lorelai Gilmore Seria fã número 1 De Miss Maisel E citaria ela o tempo inteiro Em Gilmore Girls Então, eu tenho a teoria De que vai haver ainda Uma continuação de Gilmore Girls Ai meu Deus, lá vem Um filme Que lá pra encerrar Sim Precisa de um filme Que nem se aceita Precisa de um episódio gigantão Qualquer coisa, gente Precisamos de qualquer coisa Pra encerrar Sim De vez Porque foi isso que ela fez Não foi justo Não Né? Esses quatro episódios aí Não trabalhamos com justiça Eu acho que precisa ser feito um filme Sim E a Lorelai coloca Várias referências De séries, de filmes De tudo E ela indica Miss Maisel E aí ela vai falar Ah, valeu Miss Maisel Alguma coisa assim, sabe? Ai minha cabeça Vai explodir muita coisa Se isso acontecer Precisamos ver isso Cara, esse crossover de citação Vai explodir minha cabeça Vai, né? Vai O que você mais gostou? Eu gostei da protagonista muito Assim, eu estou completamente apaixonada Pela maravilhosa Miss Maisel Por quê? Ela é uma mulher inteligente E ela é inteligente do jeito que eu gosto Ela não é inteligente do tipo conhecedora De todas as coisas Porque ela não é Ela é uma esposa Uma filha Nos anos 50 Ela até fez faculdade Mas como se fosse um agrado Do pai dela pra ela, sabe? Não era pra servir pra nada Aquilo ali Mas ela tem um talento natural Que é Querer entender as coisas Então se ela vê alguma coisa acontecendo Ela questiona Ela duvida Ela vai contra Tudo falando, sabe? O tempo inteiro Até ela chegar a uma conclusão Ela erra Ela erra E ela fala Hum, acho que não deu certo isso aqui Então eu acho que ela é uma pessoa Que ela tenta compreender o mundo que ela vive Ela não quer estar de fora Ela quer estar ativa Participando daquilo ali o tempo todo E esse poder que ela tem de questionar E chegar a conclusões É apaixonante pra mim Eu amo Amo Miss Maisel Amo, amo Bom Eu gostei muito da trilha sonora Sim Muito Eu cantava e dançava a cada Até stories foi feita das músicas Eu gostei muito do pai Que é um personagem assim Fora da curva Que se enquadra em tudo Que eu acho Que um homem Na época dele poderia fazer Né? Nos seus erros Nos seus acertos Em tudo Mas o que eu mais gostei De longe Foi que eu vi na protagonista Você Eu acho que É apaixonante Ver uma pessoa Que pensa como você Poxa, eu vou chorar É Guardei Guardei dias Isso Esse sentimento Poxa, sério Que lindo Que lindo Eu falo que Michel Uma paladina Minha religião Olha Gilmore Girls Eu choro Marvelous Miss Maisel Eu choro Michel Tá difícil essa relação Da gente aqui Que você faz Os paranóis Eu choro Podemos encerrar Com o que menos gostou Porque não tem Não tem É maravilhoso O que menos gostei Cinco coxinhas Não vamos dar spoiler Nesse vídeo E acaba que nem Rock Balboa Baneiríssimo É, acaba que nem Rock Balboa Você vai ver Mas esse vídeo Ele é pra você Assistir The Marvelous Miss Maisel Ele não é pra dizer Fazer uma análise Crítica Sobre a série Não é São dois fãs De séries Aqui dizendo pra vocês Vale a pena Vocês investirem Seus tempos Na primeira temporada De The Marvelous Miss Maisel Vale a pena Cinco coxinhas Com toda certeza Exato Certo? Certo Tô muito orgulhosa De ser pouco parecida Com The Marvelous Miss Maisel Ai, eu amo Beijo, gente Tchau Assista Tchau Tchau